Música Lançado o manual de segurança para pedestres. Dia do atleta e conmemorado. Programa gaúcho de microcrédito. Essas e outras informações a partir de agora no Jornal RS. Jornal RS está no ar. Monumento Nacional ao Imigrante recebe limpeza no ano em que completa 60 anos de existência. Uma matéria da TV Caxias nos traz detalhes. Desde sábado, dia 1º de fevereiro, a Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura, trabalha na limpeza do Monumento Nacional ao Imigrante na BR-116. A previsão para a conclusão do trabalho é de cerca de 10 dias a partir do início da limpeza, se não chover. Essa é a primeira limpeza nesse gênero realizada no Monumento desde a sua inauguração em 28 de fevereiro de 1954. Então, essa primeira etapa foi feita, a aplicação de uma fórmula com vários produtos que penetram no bronze e ao mesmo tempo que penetram, eles vão retirando aquela sujidade quimicamente, por isso essa cor. A cor do bronze vai voltar aos poucos e agora, na sequência, será feita uma outra limpeza, dessa vez com trincha e com a polia elétrica para poder dar uniformidade na cobertura da pátina do bronze. Eu estou em um dos andaimes que está colocado ao redor do Monumento Nacional ao Imigrante que está recebendo uma limpeza inédita em seus 60 anos. Dá para ver uma camada de cor verde que está sobre toda a estátua do casal de imigrantes, que logo essa camada verde vai dar lugar a um aspecto mais próximo do bronze original. O Monumento Nacional ao Imigrante, que foi inaugurado em 1954 pelo então presidente Getúlio Vargas, e que no dia 28 de fevereiro próximo completa 60 anos. Monumento que representa não apenas o imigrante italiano, como muita gente pensa, mas também todos os imigrantes, todas as etnias que ajudaram a construir o Brasil que conhecemos hoje. A limpeza está sendo feita por um artesão de Porto Alegre, que já realiza esse tipo de trabalho em monumentos da capital. Além de ser lavada e escovada, a estátua está recebendo produtos adequados para a recuperação do bronze, que reveste a escultura, e para manter as características e a memória do monumento. É que ele foi passado com um pincel, imagina, como se tivesse sido todo ele pintado, mas essa aí é a fórmula química adequada, e agora ele já está agindo, já tem lugares que tu já nota a diferença. Mas mesmo assim ele vai ficar melhor, porque vai passar pelo processo do polimento. Iniciadas as obras de reforma do Posto de Saúde. Obras vão até julho, quando está previsto a sua reinauguração. Reforma do Posto de Saúde teve início. A obra, uma das mais aguardadas pela população leopoldense, teve início esta semana. O contrato entre o município e a empresa que está executando a obra foi firmado na semana passada. O posto está desativado desde 14 de julho de 2011, quando os serviços foram transferidos para outro local no bairro Fião. O prefeito Aníbal Moacir quer inaugurá-lo no dia 25 de julho, data histórica em que chegaram os primeiros imigrantes vindos da Alemanha há 190 anos atrás. A empresa Canadá Engenharia, responsável pelas obras que já começaram, planeja a conclusão da obra para as primeiras semanas de julho. Assim, após arrumada a estrutura, será hora de organizar os equipamentos e consultórios para a inauguração no dia 20 e 5. Logo após a entrega do prédio para a população, já iniciarão os atendimentos. O prazo oficial para a entrega da obra da Unidade de Saúde é dia 10 de julho. A reforma está orçada em R$ 789.538. Os recursos para a execução vêm em parte do Governo Municipal e outra de R$ 137.693,00 da arrecadação na venda de ingressos na última São Leopoldo Fest em 2013. O prédio localizado na esquina das ruas Bento Gonçalves e Oswaldo Aranha tem 766 metros quadrados e irá abrigar os serviços de aconselhamento e testagem, o SAT, serviços de assistência especializada, o SAI, e o Centro de Administração e Monitoramento de Medicamentos Injetáveis, o CAMI, que hoje funciona na rua São Francisco, também no centro da cidade. Del Moraes Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Programa Gaúcho, de microcrédito, CDL nos fala a respeito desta atividade e quem nos traz detalhe, TVNH. Nós conversamos com o Johnny Frank, gestor executivo da CDL de Novo Hamburgo, e ele falou um pouco sobre as pequenas empresas que investem no programa Gaúcho de microcrédito. O programa Gaúcho de microcrédito foi um programa lançado pela CDL de Novo Hamburgo e a Porto Sol, no ano passado, junto com o governo do estado, que é justamente para atender micro e pequena empresa, com um pequeno crédito, um pequeno crédito que vai de R$ 4 mil até R$ 15 mil, em 24 vezes, e possibilita ao empresário capital de giro ou investimento fixo em alguma parte do seu negócio. É um programa bastante interessante, com uma taxa reduzida disso, uma coisa que não tem no mercado, é 0,41% ao mês. E qual é o foco maior desse programa? O foco são pequenas empresas mesmo, pequenas varejos, ou seja, tem que demonstrar uma capacidade de pagamento. E o interessante desse programa é que é o banco que vai ao povo, ou seja, existe uma figura chamada agente de crédito, onde o agente de crédito vai no negócio, vai verificar, vai olhar a contabilidade, vai olhar ao contrário do que hoje os bancos fazem, que a gente tem que ir num banco e ir no outro, tentar, etc. E é interessante que tem alguns programas diferentes, tipo assim, muitas vezes esse empresário, esse pequeno negócio, não consegue no banco tradicional por falta de garantia, por uma série de coisas. E hoje existe o aval chamado aval solidário, que é um avalizando o outro. Então pega três, quatro empreendedores, um avalizando o outro. Esse é um modelo inovador realmente de microcrédito, que pode atender uma gama bastante interessante da sociedade. E a gente tem que desmistificar, porque na realidade o crédito, existe uma confusão que as pessoas fazem em financiamento e crédito. Crédito, na realidade, é uma capacidade que você mostra para alguém para obter um financiamento. E as pessoas acabam confundindo a palavra crédito com financiamento. Então, essa alternativa diferente de poder olhar o negócio com a sua visibilidade, com um aval solidário, com um olhar diferente, é o que torna o microcrédito, esse programa gaúcho microcrédito interessante. Já tem um atendimento de quase mais de 200 milhões de reais no Estado. Aqui em Novo Hamburgo é pioneiro, junto com a Porto Sol. E o pessoal pode buscar a CDL Novo Hamburgo, tanto pessoalmente como o telefone 3582-3535 e buscar essa alternativa. Não é para grandes financiamentos, é logicamente para o pequeno negócio mesmo. E quando as pequenas empresas investem nesse programa, o juro acaba sendo menor? Sim, com certeza. O juro de 0 a 41 não existe no mercado. No mínimo, hoje você paga num banco 1,5%, 1,8%, 2,5% ao mês. Isso se a empresa tiver um relacionamento. Ou seja, o que significa relacionamento? Tem a folha de pagamento, tem a cobrança, tem uma aplicação financeira para conseguir essa taxa. 0,41 não existe no mercado. Com certeza, posso te afirmar. Então, é um juro baixíssimo, oportunidade que a pessoa tem para fazer um investimento no capital de giro, para comprar estoque, ou seja, fazer compras grandes e pode ter uma oportunidade. Ganhando um desconto bom no fornecedor, comprando a vista e pegando esse microcrédito a uma taxa muito barata. Pode dar um exemplo de uma empresa pequena que investiu e o que que beneficiou ela? É, nós tivemos, na realidade, desde o lançamento, foi ainda recente o lançamento, no final de novembro, início de dezembro, nós tivemos quatro operações. E cinco operações estão em análise. Mas, assim, uma das primeiras que avançou no microcrédito é uma loja de armarinhos, que acabou comprando, aumentando o seu estoque em até 50%, uma coisa que hoje ela não conseguiria. Então, como ela tem uma rentabilidade maior, ela consegue pagar com tranquilidade esse microcrédito. Então, é bastante interessante o contentamento das pessoas quando realmente, pô, eu cheguei lá, não imaginava que ia conseguir, em dois dias estava aprovado, uma taxa muito interessante e foi muito bom. Inclusive, tivemos o testemunho dela num evento nosso. É possível que uma empresa pequena que investiu no microcrédito cresça? Com certeza. Esse é um dos balizadores do microcrédito, fazer a empresa crescer. Na realidade, quem investe é o governo do Estado, através de recursos que ela aporta. Mas, assim, essa é uma grande oportunidade para aumentar, contratar mais gente, por exemplo. Quem pega o financiamento, o primeiro financiamento, depois já pega o segundo financiamento, tem a oportunidade de crescer, aumentar o seu negócio numa série de aspectos. Capital de giro, como eu falei, para o dia a dia. Agora, tem que desmistificar também que o seguinte, microcrédito ou crédito tradicional não é para pagar conta. Ou seja, é para realmente investir no negócio para poder crescer. Moradores de Cachoeirinha não precisarão mais ficar nas filas das unidades de saúde. Agora, eles podem dirigir-se até uma unidade e agendar um atendimento o mais breve possível. Vejam a matéria da TV Canoas. A partir de agora, os moradores de Cachoeirinha não precisam mais amanhecer nas filas das unidades básicas de saúde para conseguir uma consulta. Qualquer cidadão que se dirigir ao posto de saúde poderá marcar uma consulta para a data mais breve possível com clínico geral, ginecologista e pediatra. O agendamento é somente presencial. O programa Estratégia de Saúde da Família também está autorizado a fazer agendamento de consultas, o que é chamado, neste caso, de acolhimento. Os agendamentos podem ser feitos em três manhãs e duas tardes, de acordo com os horários de cada ESF. A medida é buscar levar mais pessoas às UBSs, evitando que muitos se desloquem ao pronto atendimento 24 horas. E ainda, o secretário finalizou afirmando que o plano de carreira dos profissionais de saúde será revisto, a fim de atrair novos médicos para trabalhar no município. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais informação no Jornal RS. Obrigado. Obrigado. Obrigado.